Tudo que ainda não aconteceu, vai acontecer ou não virou notícia, está aqui no Plantão Alienígenas. E a notícia de hoje é, existem 300 milhões de planetas habitáveis em nossa galáxia. E antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações, para que seja avisado em novos vídeos do canal. E vamos ao que interessa. Uma equipe da NASA com 44 astrônomos recolheu por dois anos dados do telescópio Kepler e chegaram à conclusão que pode existir 300 milhões de planetas com possibilidade de vida igual a da Terra. E isto só aqui na Via Láctea, hein? Imagine o resto. E tem outra informação, esses planetas não estão tão longe assim como pensamos. Alguns estão entre 20 e 30 anos-luz de distância da Terra. O que podemos considerar em termos interplanetários como se fosse um vizinho do lado. Numa análise de dois anos, os dados recolhidos pelo telescópio Kepler informavam que as estrelas iguais ao nosso Sol tinham planetas rochosos, como a Terra, portanto, habitáveis ao seu redor. Jeff Cowling, um dos autores do estudo e cientista do Instituto SETI e também diretor do Kepler Science, exclamou, Foram analisados vários fatores para chegar nesta estimativa. Semelhanças do tamanho, planetas rochosos, analisaram as estrelas em relação ao nosso Sol, verificaram a possibilidade de haver existência de água e também a quantidade de energia que o Sol emitia para os planetas. Tudo isso para chegar a uma resposta confiável dessa estimativa. Saber da existência desses planetas é extremamente valioso para as próximas missões, relatou Michele Kunimoto, astrônoma da equipe do telescópio TESS. Logo, logo saberemos a resposta da pergunta que tanto intriga toda a humanidade. Estamos sós no universo? E aqui termina mais um Plantão Alienígenas. Deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho e mais uma vez agradeço e valeu!